55%, sim, esse é o percentual de carros vendidos no Brasil ano passado com câmbio automático. Ou seja, mais da metade dos motoristas do nosso país encheram o saco de ter que trocar marcha no trânsito caótico das nossas cidades. Se você tem ou já experimentou um carro automático, você sabe a comodidade que é você poder parar de se preocupar com pedal de embreagem, alavanca de câmbio e sinal e ladeira e tudo mais. Agora, por que não temos 55% ou mais da metade de motos automáticos? A resposta curta que eu posso fazer numa analogia é com a eletrificação dos próprios carros. Você olha hoje para o preço de um carro elétrico, faixa de 300, 400 mil para começar, na maioria dos casos parece algo muito salgado. Mas, inevitavelmente, à medida que a tecnologia evolui e mais e mais carros elétricos sejam vendidos, o preço vai cair. Lembra quanto custava um celular ali, um Motorola, tijolão, o Startac, no fim dos anos 90? Pois é, é a mesma coisa. E com o câmbio automático em motos de média e grande, cilindrada, estou descontando aqui as scooters com câmbio CVT, que teoricamente são automáticas, mas na hora que você dá a mão, deixa um pouquinho a desejar, né? No caso do câmbio automático para motos, é a mesma coisa. É uma tecnologia um pouco mais complexa, um pouco mais pesada e bastante mais cara. Quando a Honda, pela primeira vez, colocou um câmbio automático de dupla embreagem há 10 anos na VFR 1200F, ele custava os olhos da cara e nem chegou aqui no Brasil. E também a própria tecnologia não era tão legal assim, dava um pouco de tranco, não era tão suave. 10 anos se passaram e hoje você pode ter um câmbio DCT de terceira geração da Honda na NC750X por R$ 55 mil, um preço bastante razoável para uma moto de 750 centímetros cúbicos de cilindrada e principalmente somente R$ 6 mil a mais do que a mesmíssima NC750X com o câmbio manual. Falando antes um pouco da nova NC750X, ela é uma moto que a Honda chama de crossover. É mezzo para o uso de estrada, mezzo para o uso urbano e outro mezzo até para um off-road alencar. E ela tem uma característica muito interessante que é isso aqui, que lembra uma scooter, justamente, que é a capacidade de você carregar o seu capacete aqui dentro, tem um porta-capacete de 23 litros, por isso que ela tem esse visual mais parrudão. Agora, mais importante na hora que você pensa no seu bolso, ela é de longe a forma mais barata de você entrar num câmbio automático de dupla embreagem, não só na linha Honda como no mercado brasileiro a R$ 55 mil. A partir daqui, se você continuar querendo um câmbio DCT em outra moto, você tem que saltar mais de R$ 20 mil para entrar numa Africa Twin, quase R$ 30 mil para entrar numa XADV. Então, na realidade atual do mercado brasileiro, em que tudo está caro, R$ 55 mil para pilotar uma moto totalmente automática que deixa você ficar relax, tanto dentro da cidade quanto na estrada, eu arrisco dizer que é uma pichinche. Mas afinal, como é pilotar uma moto automática? Bom, alguns detalhes causam estranheza no primeiro contato, né? Na verdade, é muito simples, você vai ligar a moto e colocar aqui em D, como se fosse num carro, reparem que a gente não tem, uou, o manete de embreagem aqui, e reparem também que a gente tem um freio de estacionamento, olha só aqui na mão esquerda, afinal, quando você está em D, assim como num carro automático, ela nunca entra em neutro automaticamente, você precisa colocar aqui manualmente em N, apertando esse botão. E o que é muito legal? O acelerador eletrônico e esse câmbio de dupla embreagem, e a evolução do DCT permite que você mude a personalidade da moto. Aqui a gente tem os modos, né? Estou aqui no modo estándar, eu aperto aqui, jogo no modo esporte, e aí vocês veem aqui, ó, que o engine brake, o freio motor, fica bem mais intenso, você consegue usar as reduções de marcha para parar a moto como se ela fosse manual. Outra coisa muito legal, é claro que você pode apertar aqui no AM, esse botãozinho aqui, e trocar como se fosse um paddle shifter de um carro, aqui no polegar esquerdo você reduz, e aqui no indicador esquerdo você aumenta as marchas. Ou seja, você tem o melhor dos dois mundos aqui, você tem a esportividade de um câmbio manual com a comodidade de um câmbio todo automático. Mas afinal, como anda, deputado? Anda bem, são 7% a mais. Em relação à geração anterior, quando a gente fala de potência, são 58 cavalos, 7 kg de torque. Está bem que não são números exatamente épicos. O que a gente está falando aqui de uma bicilíndrica, né? Esse aqui é o famoso meio motor de FIC. Deixa eu colocar aqui no modo Sport agora sim, dá até para ver que muda a luzinha ali, fica mais agressivo. Então a gente tem um motor que é focado principalmente em curva de torque plana e suavidade no funcionamento. Uma moto que não dá para negar, é focada em conforto. A Honda chama de crossover ANC 750, mas para mim, principalmente nessa versão DCT, quando você pega o pacote Touring aqui e coloca toda a parte dos maleiros, tanto laterais quanto o baú traseiro, ela me lembra uma Touring classicona, naquele estilo de BMW Série K, um tipo de moto que a gente não costuma ter muito no Brasil. A gente usa muito as Big Trails para o rolê mais estradeiro. Essas Tourings meio híbridas de grande cilindrada não são tão comuns assim aqui no Brasil. Vamos usar aqui a troca de marchas manual, jogando para uma sexta marcha, para ela soltar mais. E justamente por ter essa vocação mais estradeira, mais Touring, a Honda alongou a quarta, a quinta e a sexta marchas. O que dá a ANC números de consumo bastante interessantes. Ela chega a fazer mais de 30 por litro aqui no ciclo rodoviário. Quem diria, né, uma moto 750 fazer 30 por litro era algo impensável. Há não muito tempo atrás, mas é aí um dos predicados que o câmbio DCT com essas marchas mais longas traz, né. Na média, ela faz aí de 26 a 28 por litro. Somando aí com o ciclo urbano, números bastante bons para uma moto 750. Pegar uma curvinha aqui, olha só que legal. Bam, bam, reduzindo as marchas. Reduzimos duas e, uou, joga para dentro e acelera, pá, quarta. É realmente muito rápida a troca para a dupla embreagem. De uma forma que a VFR de 20 anos atrás jamais teria sonhado em fazer. Você vê que no modo esporte aqui, ela estica as marchas sem dó. Um ronco até bem grave, né, meio áspero no bom sentido. É um ronco bonito, não é uma moto esportiva, não é a proposta. Não é o ronco da minha CB650R 4 cilindros, mas é um ronco bastante bacana. Outra coisa bem legal dessa nova geração da ANC 750, traz, além do câmbio DCT, é justamente a redução de peso. Dá para a gente dizer que a geração anterior da ANC estava meio gordinha, né, uma moto de 210 quilos. Aqui o peso cai para 197, 13 quilos a menos numa motoca, galera. Faz bastante diferença, é um negócio que você sente. Já que eu falei lá no início, até um trechinho off-road aqui, dá para levantar. A questão do câmbio de dupla embreagem com os carros elétricos também tem uma característica incomum no sentido que coloca mais peso na parte de baixo da moto. Então o centro de gravidade da moto é bastante baixo. Ela tem um comportamento bastante gostoso em curva por causa disso. O DCT adiciona 10 quilos ao pacote, né, é uma tecnologia ainda pesada e cara quando a gente compara, né, com a versão manual. E é até por isso, por adicionar esses 6 mil reais de preço e esses 10 quilos de peso, que a gente ainda não vê ou ainda não está vendo câmbio DCT de dupla embreagem automática em motos menores, né, motos de 500 cilindradas, de 300. A tecnologia precisa ficar um pouquinho mais barata, um pouquinho mais leve, ou seja, precisa ficar um pouco mais difundida antes que a gente tenha o câmbio de dupla embreagem descendo para cilindradas menores. Mas isso vai acontecer, é inevitável. Não custa lembrar, né, a gente falou da VFR 1200, mas antes da NC750 você tinha que ir para a Africa Twin ou até para a Goldwing, uma moto de mais de 200 mil reais. E é isso, gurizada, espero que vocês tenham curtido esse rolê, tanto quanto eu. Acredito que hoje, principalmente na opção de câmbio DCT, a NC750X é um dos custos-benefícios mais interessantes do mercado brasileiro de moto. Sim, custo está alto para tudo, mas quando você compara aí com o resto do mercado, está um preço bastante razoável nessa moto. E como sempre, valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço.